Oi, gente! O Prolabore, que há quase 15 anos é referência no exame da UAB, tem uma super novidade. Segunda fase em Direito Constitucional. Segunda fase em Direito Constitucional. É o único curso presencial em BH para essa disciplina. E as turmas já são para o próximo exame, que terá a prova em janeiro. Mas atenção! As inscrições para o próximo exame vão de 26 de setembro a 10 de outubro. Se você adora o Direito Constitucional, então já pode optar pela nossa disciplina sem medo. Ainda tem dúvida? Vamos te dar pelo menos mais três motivos para optar pelo Direito Constitucional. Preparamos uma excelente apostila, totalmente focada na banca, com muitas, muitas questões e peças para treinarmos juntos. O curso conta com simulado, correção de peças e, segundo a FGV, o Direito Constitucional vem crescendo na escolha dos candidatos. E é a disciplina que mais aprova na segunda fase. Quer saber mais detalhes? Entre em contato com o Prolabore ou acesse nosso site.